Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de volta no Unturned pra gente continuar com a nossa série da molesta, que no vídeo passado bugou tudo, eu morri, foi aquela cachorrada vocês viram, pra quem não viu, tá aqui na descrição. E só um aviso aqui no início do vídeo, tá? Minecraft vai sair, beleza? Ele foi, ele ficou entre os três mais votados na enquete e vai sair. Eu comprei já o jogo, tô esperando chegar. Assim quando chegar o jogo, eu tiver com ele aqui, no outro dia, às nove da manhã vai sair Minecraft também, tá? É ficar Bully, Minecraft e Unturned, beleza? Não se preocupem que vai sair tudo, vai ficar todo mundo feliz, alegria, felicidade e coisas. Vamos lá, beleza? Eu comprei, cara, pra Xbox One e Minecraft porque eu não tenho mais espaço no HD, acreditem. Porque eu não uso HD só pra armazenar jogos, essas coisas, né? Eu uso também pra gravação, né? Pra armazenar os vídeos, né? Então, cara, eu preciso de HD livre. Ó, vamos explorar então aqui, esse aeroporto da Amulesta, né? A gente nasceu aqui próximo, tá? Quando eu morri, né? Bugou tudo lá. Deixa eu me abaixar aqui. Deixa eu ver, mano. Eu já esqueci os comandos. Ó, a galera me disse, Pri, tu tem que ir assim, ó, agachada, que ninguém vai te ver, mano. Vai feito cobra assim, ué. Não usou uma aranha que os caras não vão te ver, não. Fica, tá certo, mano. Tô certa, vocês entendem mesmo. Vamos lá. Ó, tem os carrinhos ali, qualquer coisa que a gente faz, a gente corre, né não? Mas vamos aqui, ó, like a ninja, like a cobra. Ó, vamos ver se vai funcionar um bagulho aqui mesmo, hein? Os caras disseram que, uns falaram que o cara me viu porque eu passei na frente dele. Eu não posso passar na frente dos zumbis, falando tudo errado. Outros falaram que não. Que eles não falaram, não, né? Falaram que não porque eu tenho que estar assim, ó, rastejando. Ó, tem carinha aí. Vai pra lá, bixiga. Pra lá, hein? Qualquer coisa a gente levanta e corre também, né? Vamos lá. Ó, tem um amiguinho rastejando aqui também. Vamos aqui, ó. Ver quanto tem esse carro aqui já de gasolina. 19? Esse amarelinho aí já serve pra gente, né? Tem dois caras. Mano, vamos ver se ele vai me ver? Me viu não, mano? Vocês vão dar molesta mesmo. Vamos lá, ó. Já tem coisa aqui. Mas eu acho que quando eu levantar ele vai me ver, não vai? Opa! Lanterna. Vamos pegar. É lanterna? É não, mano. Ah, é aquele bagulhozinho de visão de calor, né? Ah, não, cara. Que visão de calor, Priscila? Olha, isso aqui vai ser muito útil, mano. Vamos guardar aqui, ó. É... É, beleza. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O que é isso, mano? Cara, eu já vi isso aí. Eu tava vendo uns vídeos no YouTube pra saber como é que monta. Tipo, caixa, fazer casa, esses negócios. Eu tava vendo como era. Eu acho que a gente usa isso aqui pra alguma coisa. Eu vou pegar, beleza? Porque, obviamente, eu quero fazer na série uma casa e tal. Um bagulho da hora, tá? Vocês vão ver. Ó, isso aqui já serve pra gente se defender. Então vai ser isso aqui, mano. Por hora. Tem coisa aqui? Tem coisinha ali também, ó. Vamos pegar também, mano. Depois, se a gente ficar sem espaço, a gente vê, né? Mano, eu vou me levantar aqui. Ninguém vai me ver, não, né? Ué. Não, mano. Não vou levar isso aí pra nada, não. O que é que a gente faz? Não, mano. Se agacha, véi. Vai, véi. Se agacha. Ué. Agora foi. Um breve problema ali técnico que Priscila jumenta e tal. E não percebeu que eu tava abaixada já. Deixa eu falar, cara. Priscila não sabe fazer vídeo, não, mano. Não sabe jogar. Os inscritos tem que ficar ensinando. Vamos pegar esse bagulho aqui, não, cara. Porque eu acho que tem kit métrico aqui em cima. Se eu não me engano, é kit métrico. A gente levanta. Mano, eu tô ouvindo um zumbi na minha cola aqui. O que é isso aqui, mano? Isso aqui não é nada, não. Não me diga. Não é nada, não, galera. Ó. É sim. Tem coisa aqui, véi. Olha. Vamos pegar isso aí também. Agora eu tô perigosa, cara. Beleza. Vamos aqui, ó. Lá é com a cobra? Olha. Tem zumbi aí. Vamos lá explorar aqui o aeroporto, hein? Vamos ver, cara. Pessoal, o vídeo passado ficou longo, né? Vocês preferem vídeo longo ou vídeo curto? Vocês falam aí nos comentários, tá? Eu acho que esse vídeo, num tempo que Priscila aqui like a cobra, vai ser tipo um vídeo só pra explorar esse aeroporto aqui, cara. Porque a situação tá horrível. Mas beleza, tá? Tipo, quando eu pegar esses itens aqui sem morrer, no primeiro vídeo, o que é que eu quero fazer, pessoal? Eu tô pensando depois, quando for, por exemplo, na parte de construir. E a casa? Eu vou ter que jogar um pouquinho em off, né? Ou vocês preferem que eu grave tudo? Falem aí. Porque é muita coisa pra pegar, cara. Eu tô ligada que tem que fazer uns móis de somaranha, uns bagulho pra construir essa casa, né? Vamos ver aqui se tem coisa aqui nessa torre. Tem um avião aí que pousou direitinho. Velho. Esse zumbi vai me ver, não vai? Vai dar merda, não vai? Vou passar aqui, ué. Tá vendo não, hein, amor? Tá vendo não. Tem ninguém aqui, mano. É uma cobra. Beleza. Ele não vê mesmo, não, mano. Vocês são arretados mesmo. O que é esse aqui? A gente pegou um bagulho desse, não pegou? Pegou também, né? A gente tá com espaço. Deixa eu ver aqui, cara. Ah! Ah, não. Taco de beisebol. Tô com taco de beisebol. Velho. Então vamos jogar isso aqui, ó. Beleza. É. Vamos embora. Vamos lá. Vamos subir aqui. É, o cara ficou lá. Não veio, não. Vamos subir aqui, cara. Vai ser um ano pra Priscila subir isso aqui. Meu Deus. Isso aqui eu não vou pegar. Pelo que eu lembre, Igor disse. Mano, isso aí não é muito bom, não. Então a gente não pega, não. Se Igor for burro... Coupa de Igor, cara. Pode falar mal dele aí. Ó. Mano. Esse bagulhozinho que a gente pegou de novo. Isso aqui também eu não vou pegar. O que é isso aqui, velho? Mano, eu não vou pegar isso, não. Vai escurecer. Vai ficar... Olha. Vai dar uma cagada isso aqui, mano. Já tá ficando escuro já. Como é que eu vou ver as coisas no escuro? Tem que explorar tudo, mano. Tem que explorar tudo. Tem coisa aqui, ó. Vamos ver o que é. Mano. Aqui não dá pra gente fazer nada, né? Vamos subindo aqui, ó. O que é que tem aqui? Eu tô com medo de subir sem ser agachada e dar de cara com o zumbi, tá ligado? Ó. Ó. Ah, não. É uma canela. Outro binóculo, mano. A gente já tem um. Aqui eu acho que eu posso levantar, né? Vai, velho. Levanta assim. Tem nada, mano. Subi aqui em cima pra nada. Ai, que raiva. Vamos descer, vai. Lanterna, bicho. Era isso que eu queria. Ai. Desculpa, cara. Ó. Vamos fazer o seguinte, hein? Vixe, velho. Não tenho espaço. Ó. A galera me falou também que isso aí, acho que mudou desde a última vez que eu joguei. Que, eita, vai ser ocupar o espaço todinho aqui. Eu vou jogar isso aqui fora. Pegar isso aqui, puxar pra aqui. Na mão. Ah, isso aqui eu pego de novo, ó. Priscila não sabe jogar, faz assim, mano. Deixa eu me abaixar. O zumbi não vai ver. Não vai ver. A luz não, né, gente? Pelo que eu lembro, ele não vê, não. Se vê, lascou. Então, quando o item tá vermelhinho é porque ele tá meio que destruído, né? Vocês me falaram isso. Obrigado, cara. Vocês estão salvando a série. Vamos ver. Eu acho que não, cara. Eu não lembro. Mas eu tenho quase certeza que não. E zumbi não, tipo, com a luz eles não vão... A lanterna, né? Eles não vão me notar, não. Se eu for abaixadinha assim, ó. É, realmente não me notaram, não. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. Perto do avião, que vai que tem coisa, né? Vamos ver aqui. Vamos espionar. Tô indo aqui devagar na manhã do Zuma Aranha porque, mano, eu não quero alertar o zumbi, não. Ó. Mano, eu acho que isso aqui serve pra... Fazer alguma coisa, hein? Montar, tipo, uma caixa ou uma casa. Não sei. Eu achei. Ó. Isso aqui é muito pesado, pelo que eu lembro. Não é tão bom, não. Acho que o martelo é melhor. Tem o martelo aqui, né? Martelo. Uma garrafa. A garrafa é isso aqui? Sei lá, mano. Camassa. Ai, velho. Ó. Aí, eu acho que não tem nada, não. É, tem nada, não. Só tem um zumbi aí, trouxa. Deixa ele aí. E vamos ali pra parte... Como é o nome que chama? Que guarda os aviões. A casinha do avião. Eu não sei o nome daquilo, cara. Vamos lá ver se a gente acha alguma coisa. É meio chato assim, cara. Eu sei arrastando, mas... Eu não vou sair a doida aqui, não. Agora, quando eu for fugir, eu vou dar a doida, tá? Eu vou sair, realmente... Olha! Isso aqui deve servir pra algo, mano. Mas eu preciso de uma mochila. Eu tô ligada nisso. Ó. Eu preciso de mochila, cara. Isso aqui serve pra alguma coisa também. Pra montar alguma coisa. Eu não lembro de cabeça o que todos os itens fazem, né? O que dá pra fazer com eles, porque... É muito jogo, cara. Vamos lá. Vamos chegar aqui. E a gente explora essa parte aqui. E já pega um carrinho e já vai pra outra cidade, né? Porque a gente já fica lá preparado. Lá é com a ninja. Pra... Né? Aqui, ó. Pro helicóptero. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Eu acho que não. A lanterna é bem útil, né? Porque se não, mano... No escuro... Eu vou acabar enxergando direitinho. Mas vocês não, né? No vídeo e tal. Vamos lá. Tô indo abaixada porque não quero morrer de novo, não, mano. Deu merda no último vídeo. Ai, meu Deus. Eu vou morrer muito nessa série, cara. Eu já tô vendo. Tenho quase certeza. Eu sei também que muita gente vai se irritar porque eu tô andando assim. Mas, velho. Eu preciso ter pelo menos, sabe? Alguma coisa, mano. Uma arminha, sabe? Eu já vou com mais segurança, né? Aí eu vou lá com a ninja na correria. Entro aqui e tal. E já vou ser feliz. Vamos lá. Eu vou tentar gravar no final de semana uns vídeos. No online, tá? Eu aviso no Twitter qual servidor eu vou entrar. Pra vocês entrarem também. Eu vou tentar gravar com o Igor, tá? Aí vai entrando aí na série, cara. Só que no online, né? Vamos ver. Eu acho que aqui vai ter coisa, hein? Aqui eu tenho quase certeza que vai ter coisa e eu tô bem feliz. Ó. Tem um zumbi ali em posição do... Não sei, cara. Ele tá... Tá com a molesta. Ô, mano. Tu não vai me ver, não, hein? Tem ninguém aqui, cara. É bem triste. Eu não sei se no aeroporto é o melhor local pra pegar item. Mas, velho, tem um item ali que eu não consigo pegar. É, eu não tenho espaço. Ó. Essas coisinhas aqui, pessoal, eu vou jogar porque eu não vou fazer nada agora. Eu preciso de uma mochila urgente. Vamos ver o que é isso aqui. Eu não tenho espaço pra pegar isso aí. Então, lascou. Preciso de uma mochila, cara. Eu acho que aqui eu não vou encontrar no aeroporto. É muito improvável, né? É, vamos arrodear aqui. Pro outro vagão. Vagão? Vagão não, cara. Vagão é de trem, Priscila. Sabe os nomes das coisas, não? Não sei não, mano. Vamos ver aqui. Outro espaço aqui. As casinhas dos aviões. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Cara, dá pra pegar avião nesse jogo? Eu não tenho certeza se dá, não. Eu acho que não, né? O outro ali nem tá me vendo. Vocês são bem trouxas. Vocês são bem trouxas. Dá pra pegar avião? Seria louco se desse, não era? Isso é bem da hora, mano. Ó. Uma mochila, gente. Uma mochila, por favor. Só tem roupa. Roupa. E roupa, velho. Vamos pegar. Vamos ver se tem uma roupa aqui. Porque ficar sem roupa não dá, né? Não fiz nada aí, não, mano. Ah, mano. Aqui é ilícita, ó. Ó. Ai, velho. Que menina besta. Beleza. Vamos lá. Aqui em cima tem nada não, né? Acho que não. Outro martelo aqui, ó. Martelo tem aqui, hein? Ai, meu Deus. Ó, agora é um teste de fogo. De verdade. Os zumbis estão me vendo, não, mano. Eles são bem trouxas. Ainda bem. Eu tô reclamando, não. Eu tô bem feliz. Imagina se um deles me percebe do nada e corre atrás de mim e vem todo mundo aí e eu tenho que sair correndo e eu morro de novo? Vai ser bem triste, cara. Vai ser bem pena, assim. Você não ficar rindo da minha cara. Ó. Tem nada, cara. Nesse aeroporto, por que as coisas estão demorando a carregar? Eu acho que eu mexi na configuração do jogo e fiz cagadinha. Eu vou dar uma olhada. Sai pra lá, queridão. Sai pra lá, hein? Ó. Eu vou chegar no outro lado ali e dar uma olhada porque eu acho que esse aeroporto aqui é xing-ling. Acho que esse aeroporto é pra nada. Eu acho, pelo que eu notei aqui, tem muito item pra montar alguma coisa, né? Tinha umas barras de metal, não foi? Uns placas, uns negócios assim. Eu acho que é pra isso, cara. Ó. Tem muito disso, tá vendo? Eu acho que a gente tem que voltar aqui quando a gente for montar alguma coisa, né? Ó. Pra lá não tem nenhum item. Ó. Tá demorando a carregar os barril, cara. Os detalhes. Como assim? Eu vou olhar as configurações do jogo, beleza? É, cara. Não tem. A gente foi trollado. Não tem nada no aeroporto, mano. Nessa hora a galera tá dizendo Ai, não tem nada mesmo, não. Não tem algo tão diguidinho assim, não. Tô ligado que diguidinho é na base aérea, ó. Na base militar, né? Eu vou na base militar, cara. Mas pra invadir lá eu preciso de alguma coisa, tá ligado? Pra me proteger. Porque eu não tenho nada, mano. A gente vai invadir lá pra pegar arma, pegar coisa top e tudo mais. Eu vou chegar perto desse avião pra ver se tem alguma coisa, tipo, sei lá. Dá pra pegar um avião? Dá não, mano. É só cenário. Beleza, cara. Então o que a gente vai fazer? Lembra o que eu disse a vocês? Vou chegar um pouquinho aqui perto da grade e vou sair correndo. Vou pegar o carro lá e vazar daqui, mano. Porque isso aqui a gente foi trollado. Não tem nada aqui demais. Vamos vazar, velha. Opa! Tô vindo, gente. Tchau. Ai, meu Deus. Ai! Acabou. Não posso correr mais, não. Tô ferrada. Priscila se ferrou, se ferrou, se ferrou. Corre, gente. Corre. Eu tô ligada ali na vitamina. Ai! Sai, sua bexiga! Sai, corre. Corre, gente. Corre, Priscila. Como é que liga aqui, bicho? Nossa, velho. Como é que liga o bagulho do carro? Não. Deixa eu ver aqui como é que liga o farol, né? M, não. K, não. Pra digitar. Não, velho. Eu não quero digitar, não. Nossa, eu falei ali, gente. Oi, gente. Eu falei uma língua que nem eu sei. Cara, como é que... Não. T, Y, não é. U. Corre que liga aí, cara. O farol, sabe? É alguma... Nossa, galera. Pera aí. Vou descobrir, gente. É, gente. Não tá ligando, não, tá? Já fiz de tudo aqui. Apertei todas as teclas possíveis. Não ligou, não, mano. Vamos lá. Ó. Vamos indo aqui pra gente chegar próximo... Opa. Sai da frente. Ai! Ai, vai quebrar meu carro, sua anta. Sai! Mano, tá empacado meu carro. Deu merda. Sai! Sai! Seu idiota! É bem capaz daqui de ter mochila, velho. E é vontade de descer. E é vontade de morrer. Vamos lá, cara. Eu acho que a probabilidade maior de ter mochila, essas coisas, é... Em cidade mesmo, né? Já tá acabando a gasolina. Vamos aproveitar. E o máximo possível, cara. Aqui já é cidade? Aqui já é uma cidade, ó. E já pode ficar por aqui, né? Bem parecida, na verdade, da cidade que eu morri. Eu acho que é a cidade que eu morri. Enfim, pessoal. Eu vou descer aqui, tá? Aqui, ó. A gente vai explorar essa vilazinha. Mano, eu acho que foi aqui que eu morri. Foi aqui? Foi não. Tá diferente, né? Ou foi? Sei lá, cara. Tanto faz também. Mas, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Foi um episódio meio que calmo mesmo. Porque o início da série vai ser assim, infelizmente. A gente tem que pegar os itens, os bagulho. Tudo, né? Então, cara. Eu vou explorar essa cidade aí no próximo vídeo. Ou em off. Não sei, cara. O que é que vocês acham? Me falem aí, tá? É isso, cara. Se curtiu, deixa o like, deixa o favorito. Se inscreve no canal. Hoje, com certeza, vai sair vídeo. Fica ligado aí. E é isso, cara. Tchau. Até o próximo vídeo.